Mas então, Fabio, não descarta um dia, não tô falando nessa próxima lição, mas um dia uma candidatura até da família Eckert. Não, 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 não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa que tu vai fazer, tu tem que tentar ser o melhor, naquilo que tu vai fazer. Tu pode ser um motorista, tu pode ser um jornalista, um jornalista, um agricultor, mas tu tem que ser o melhor. No momento que estourou a bolsa, eu desci um andar, que ela tava num andar de cima, a Mariane ganhando no Mãe de Deus, e o pai tava no segundo, no andar de baixo. Eu desci, o pai, em coma, eu expliquei a situação pra enfermeira, ela deixou entrar na UTI e peguei na mão e disse pro pai a promessa que a gente tinha feito. Se meu pai escapasse, ia ser Maria. E aí, Valter? Opa! Que alegria de receber, cara! E aí, tudo bem? Feito de camisa, tudo bem? Não, não, hoje sim, hoje sim. Camisa 79, hein? Com um antor, cara. Tu acha que vai embalcanhar, cara? Um, pelo menos, um antor do Brasil, tá voltando pro Brasil, né? E aí, vamos falar sobre os 30 anos da Eckert. Da Eckert, sobre a empresa, vamos falar, contar um pouco da história nossa. Será que o Fábio entra pra FIT, que é também essa entrevista? É, quem sabe. E aí, teve o Silvinho, já teve o Marquinhos, quem sabe? Se tiver um patrocinador forte, quem sabe? Bem-vindo, a gente tenta ali então com a gente. Aí eu já te explico aí como é que vai ser a entrevista. Também. Tô na parceria aí com o Tiago, a gente bota três câmeras aqui. Sim. Pode ficar olhando pra essa, olhando pra essa, a gente vai fazendo o jogo. E temos até uma hora aí pra bater, tá? Tranquilo. Tá, vamos tocar a FIT. Vamos lá então. Então tá. Existe sim a possibilidade de o Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance? É a história. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. A gente vai voltar na tua memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. Bom domingo a todos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Personagens de Tapes. Programa que será feito com cem entrevistas, serão cem entrevistados, cem personagens, nesta série especial com linguagem Netflix, com uma, duas, três câmeras, justamente pra dar protagonismo aos nossos grandes personagens aqui da cidade. E depois disso, nós vamos, eu vou escrever um livro sobre cada personagem e pedir ao nosso Cláudio Brito pra fazer o prefácio e também contar aí com a mão dos jornalistas do Tiago Fernandes, do nosso Luciano, que também estão na edição do programa. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e a partir de agora nós começamos o episódio número três do programa Personagens de Tapes. Episódio número um, entrevistamos o prefeito de Tapes, Silvio Rafael, figura do PDT aqui da cidade, que falou sobre a possibilidade de ser deputado, os bastidores da vida política. No episódio número dois, no domingo passado, nós entrevistamos Marcos Vinícius Vieira de Almeida, o Marquinhos, que falou também sobre a possibilidade de ser ou não candidato a prefeito em Tapes, sobre seu futuro político, a possibilidade de assumir como deputado estadual no ano que vem, num acordo que fez com o governador Eduardo Leite. E agora, no episódio número três, nós vamos ouvir Fábio Eckert. E vamos entender por que a economia local e a economia de Tapes está tão sustentada na agricultura. E a gente vai entender por que, de fato, os agricultores são os verdadeiros heróis aqui da cidade de Tapes e da região, gerando empregos e sendo considerados como, hoje, o principal pilar de desenvolvimento econômico e geração de emprego aqui para o município. Episódio número três, Fábio Eckert, da Eckert Agronegócios, que está completando, ainda este ano, 30 anos de atuação e de sucesso no mercado. Fábio Eckert, seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado por nos receber, por estar aqui conosco neste programa. Primeiramente, Fábio Eckert, aqui a gente não tem, tu está vendo ali os estilos dos programas. A gente não tem, não precisa de muita apresentação, a gente vai mais direto. É mais como tu é, assim, na tua personalidade. O primeiro personagem foi o Silvio Rafael, do PDT, político, duas vezes prefeito. O segundo foi o Marquinhos, que muita gente quer que seja candidato a prefeito, deputado estadual com mais de 30 mil votos. O Fábio Eckert pretende entrar para a política um dia? Boa tarde! Boa tarde, Walter, boa tarde aos ouvintes. Não, isso é uma coisa que ainda não passou na minha cabeça. Não digo que não, um dia, quem sabe. Até porque a família sempre gostou de política, mas tem uma prima minha que é vereadora há dois anos, vai ser candidato... Lá em Sertão Santana, né? É para ser uma das candidatas a prefeita. Prefeita, né? É verdade. Foi, na última eleição foi a mais votada. É PP lá, né? PP. Eu conheço ela. Não digo que um dia a gente não vai partir para esse lado, mas por enquanto não está na ideia. Mas quando tu vê, Fábio Eckert, que o desenvolvimento econômico, por exemplo, numa cidade de Itapes, passa muitas vezes pelas tuas ideias, pelo teu trabalho lá no campo, pelos tratores, pelas retroescavadeiras, pelas tuas ideias que geram economia, não dá vontade também de se meter na política para melhorar a cidade? Pois é, Walter, dá vontade. A gente comenta isso, dá vontade. A gente tem uma amizade grande com o Silvio e a gente dá uma mão para o Silvio quando ele precisa. Sempre que ele precisa, não tem hora, a gente sempre ajuda. Só que aí a gente se pega numa coisa que eu penso, na minha lavoura lá, onde é que a gente planta, a gente resolve tudo na hora que quer. Ah, sim. Se der um problema, tu vai lá e resolve. Quer comprar uma retroescavadeira, não precisa fazer licitação e pegar três preços. Aí estragou um trator, tu vai ali, pega a peça e bota a trabalhar. A gente é um negócio que tem que andar. Prefeitura, pelo que eu estou vendo, que a gente vê, um pouco que a gente entende, tem que ter licitação, tem que ter uma papelada, burocracia. Aí mesmo que tu queira fazer, não anda que nem tu pretende andar. É bem complicado. Eu sei até do prefeito de Sentinela. Sim, o Flavinho. O Flavinho, antes dele se candidatar com a madeira dele, ele pensava que era mais rápido. Claro, que é resolver que nem o negócio dele a vida política. Aí a gente chega e trava nos trâmites. Por isso que eu acho que, por enquanto, não está na ideia. Sempre que a prefeitura precisar, independente de ser o Silvinho, ser o outro prefeito... A gente é parceiro de TAPS, a gente não tem partido, a gente é parceiro de TAPS, não tem problema. Mas então, Fabio, é que não descarta um dia, não estou falando nessa próxima lição, mas um dia uma candidatura até da família Eckert, contigo. Não, não se descarta, não se descarta. Até o meu tio, o Arnaldo, é um cara que já convidaram ele várias vezes para participar. É verdade, para ser candidato vereador. Então a gente não descarta, não descarta nada. Nós estamos com o episódio número 3 do programa Personagens de TAPS, Apresentação, jornalista Voltaire Santos, direção, jornalista Tiago Fernandes e edição, nosso Luciano Mariano, aqui da Lagoa TV. Lembrando a todos, pessoal, que o programa Personagens de TAPS tem a força comercial das lojas Kátia Calçados, Mistura Chique, Oba Oba. Mandando um abraço aí para a nossa Kátia Eckert, nossa grande parceira aqui do programa. Loja Moda Homem, que fica em Camacuã, mas que tem muitos clientes aqui em TAPS. Mandando um abraço aí para o Otávio Moraes, que também é presidente do Cinde Lojas. Parador Pub, do nosso amigo Cândido. E também quiropraxista James Bauer. E pelo que eu já tenho de forma colocada verbalmente, nós estamos construindo ainda, a Eckert Agronegócio também vai ser parceira desse projeto, dos personagens, para depois estampar o nosso livro, o nosso DVD final, né, Fábio? Com certeza, a gente é parceiro, com certeza. Bom, vamos então para... Começamos na política, né, e aí a gente foi para o futuro, porque não é a tua realidade, mas vamos para a área que você é craque, Fábio, e que ajuda no desenvolvimento econômico aqui da cidade, que é a Eckert Agronegócio. É um ano especial para vocês, né, Fábio? 30 anos da Eckert Agronegócio, e a primeira pergunta que eu falo é a seguinte, quantos empregos vocês conseguem gerar, antes da gente contar toda a trajetória dessa empresa? É, vou trazer a gente empregos diretos, 40 empregos diretos, mais 25 indiretos, né, que são aqueles colaboradores temporários, época de safra, época do transporte, tem mais gente envolvida, né, mas diretamente, ali com carteira assinada, trabalhando com a gente, 40 funcionários. 40 funcionários? 40 funcionários. Imagina, se cada funcionário tem uma família de 3, 4, olha quantas pessoas, né, estamos falando aí de mais de 300 pessoas envolvidas diretamente com a família de vocês. Qual é hoje o setor de atuação da Eckert Agronegócio? Arroz, soja, maquinário agrícola, explica para o ouvinte, para o telespectador aqui de TAPS, que muitas vezes vê vocês ali no escritório, um escritório pequeno, um escritório humilde, mas que dentro da lavoura há um progresso muito grande. Explica para nós qual é a área de atuação da Eckert Agronegócio para o pessoal que não sabe conhecer, Fábio. Voltero, a gente atua, o ramo forte da Eckert mesmo é a produção de sementes, sementes certificadas do IRGA, onde a gente vem se destacando forte nos campos de semente, já há 2, 3 anos, a gente sempre fica primeiro, segundo, classificado de todo o estado, da qualidade da semente, isso vem crescendo todos os anos, o consumo de semente vem aumentando, e depois produção de soja, a gente já é um dos, creio que um dos maiores produtores de soja aqui da região, em quantidade, a gente vem atendo as médias ótimas também, tanto no arroz como na soja, querendo ou não querendo, a gente tenta fazer tudo caprichado, tudo certinho, e vem o resultado, a gente vem colhendo bem, tanto que há 2 anos atrás a gente foi campeão num projeto do IRGA, 6 mil, logo que lançaram o projeto 6 mil, hoje a gente no segundo ano conseguiu alcançar 6 mil quilos de soja, arroz, projeto 10 mais, que é um projeto de alcançar 10 mil quilos de arroz, a gente já passou, a gente já estava pensando em trabalhar no 15 mais, tentar chegar em 15 mil quilos de arroz por hectare, isso é uma coisa que voltei a 10 anos atrás, falasse em colher 15 mil quilos de arroz, todo mundo ia dar risada, todo mundo ia te chamar de mentiroso e ia dar risada, o negócio evolui tanto e tão rápido, se tu não estiver acompanhando junto, vai ficando para trás, e hoje tu colher pouco, está fora do mercado, está fora do mercado, tanto que a gente vê, a gente vê os vizinhos da gente, os colegas da gente, que estão ficando meio enredados já, gente boa parando de plantar com o maquinário todo, comprado com áreas próprias, parando de plantar e investindo no outro ramo, investindo no outro ramo, e a Eckert ainda continua plantando, continua, consegue se defender, não vou dizer que é um negócio assim muito lucrativo, mas está dando certo, está dando certo, o pessoal da casa mesmo mete a mão, eu acho que isso é uma das grandes, das grandes coisas. Segredos do sucesso, é que o pessoal da casa mesmo mete a mão, a gente é um em cada ponta, mete a mão junto, e é isso aí, a gente tenta fazer tudo certo, e vai dando resultado, tanto que tu falou, a gente não é muito de estar caminhando na praça, não sobra muito tempo, tanto que vocês me veem sempre embarrado, com boné, barro até por dentro dos olhos, não sobra muito tempo para isso, mas é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente sabe fazer, e está dando certo, não é, Roteiro? Fábio Eckert, há pouco tempo a gente esteve lá na FAMURS, num evento com o IRGA, com diversas entidades e lideranças do setor arrozeiro, e da agricultura, e a gente vê uma grande crise estampada nos números do mercado, por que que muitos arrozeiros de TAPES ou da região não estão dando certo, faliram nos seus negócios, e a Eckert agronegócio entra na contramão e está cada vez melhor, alcançando cada vez mais sucesso e tendo cada vez mais resultados? Eu diria, a crise está voltada lá, aquele dia eles falaram na FAMURS lá, se a gente olhasse o gráfico de produção do estado, ele fica em torno de 145 sacas, 150 sacas por hectare, média do estado, a Eckert está sempre ficando acima de 190 sacas por hectare, aí isso não é muito, mas é um ganho de 45 sacas, comparado com o resto dos vizinhos, dos outros plantadores. É uma coisa que a gente sempre procurou, se colher bem, Voltaire, não vai ter crise. Primeira coisa, tem que pensar em colher bem. Depois estuda o preço. O preço é uma consequência do que tu vai colher. Se tu colher bem, tu já sabe que um pouco mais, um pouco menos, o preço tu vai conseguir ter um lucrinho. Agora, se tu já colheu mal, aí não adianta ficar naquela briga por preço, por preço, que aumenta preço, diminui custo, diminui custo. Eu sou mais dessa linha. Tem que primeiro colher bem. Primeiro faz o teu dever de casa, depois, depois, lá na frente a gente vê o que dá. Fábio Eckert, ele é o episódio número 3, o terceiro personagem. Fábio Eckert, a gente tem um contrato que é digital aqui no programa. Não é feito, digamos, no fio do bigode, que vocês gostam de dar essa expressão, que é o seguinte, tu autoriza essa tua história que está contando aqui a estar num livro também, junto com os demais personagens, não tem problema? Claro, sem problema nenhum. Autoriza numa boa. Então, está certo. Então, está registrado, porque depois vai que alguém queira entrar com um processo, com uma trabalhista aí com a gente. A gente tem as imagens aí. A gente ainda preza a palavra. A palavra, ainda vale muito. Bom, Fábio Eckert, a gente ainda não chegou na tua vida particular, porque ela se mistura com a Eckert Agronegócio. Esse ano vocês estão chegando aos 30 anos. Quem é de fato que toca, que está na gerência, na gestão da Eckert Agronegócio hoje? Lá, Volteira, a gente somente cinco sócios, que é eu mais dois primos meus, que é a... Pode citar os nomes de todos? Que é o Marcos Eckert, que cuida da indústria. O Marcos, que é marido da Cátia. Ele cuida da indústria, transporte e sementes. Sementes e arroz é a parte dele. Ele cuida desse ramo. Aí tem o Carlos Eckert, que ele cuida a parte de campos de semente, na lavoura, e a parte da pecuária. Pecuária é tudo com ele. A gente não precisa se preocupar, que é tudo com ele. O Arnaldo é o gerente geral da empresa, que cuida da papelada, de arrumar dinheiro para nós gastar. Claro. E o pai, que é o Delmar Eckert, ele cuida do Auto Peças, que a gente tem lá, do Auto Peças, e a manutenção das máquinas. E eu, fico com a parte da produção. Tudo que envolve lavoura, tanto de arroz como soja, fica comigo essa parte. Eu cuido de tudo, desde compra de insumos, sementes, plantio. Claro, sempre trocando ideia com os sócios. Claro. Não sempre a gente tem uma merda, a gente se reúne uma vez por mês, uma vez cada 40 dias, senta, vão fazer assim esse ano, vão plantar tal área, tal área, tantos hectares de soja, tantos de arroz. A gente senta, planeja, e aí cada um cuida do seu negócio. sabe que o agricultor, né, Fábio, durante muito tempo, teve um preconceito da sociedade, que era aquele cara grosso, que não busca conhecimento fora, não gosta muito de conversar, não gosta do livro, não gosta de celular, não gosta de redes sociais, mas a gente tem, e desde que comecei a me envolver, ter uma relação de amizade também contigo, a gente tem visto exatamente o oposto na tua figura. Tu carrega o DNA do agricultor, sabe o que se passa no campo, mas volta e meia está nos Estados Unidos, volta e meia faz uma viagem para o exterior, para ver o que está acontecendo na agricultura internacional, e aplicar aqui, gosta de ir em palestra, gosta de fazer cursos, como é que é a vida do Fábio Eckert, com essas viagens, e essa busca do conhecimento, para aplicar na Eckert Agronegócio, e também no desenvolvimento aqui de TAPS? Bom, até a gente não, eu não tive muito estudo, não fiz faculdade, mas uma vez, um amigo nosso disse que, tudo que tu vai fazer, não importa o que tu vai fazer, pode tu ser um, qualquer coisa que tu vai fazer, tu tem que tentar ser o melhor, naquilo que tu vai fazer, tu pode ser um motorista, tu pode ser um jornalista, um jornalista, um agricultor, mas tu tem que ser o melhor, quando eu ia para entrar para a faculdade, aquilo ficou na minha cabeça, e eu decidi que eu não ia fazer faculdade, aí fiz segundo grau, e fui para a lavoura, onde eu comecei a fazer, tudo que curso que tinha, Voltero, vira que eu ligava, eu ligava, vou, vamos fazer, vamos fazer, ano passado eu fui para os Estados Unidos, fiquei 10 dias lá, visitando lavouras de soja, milho, que experiência é isso, lavouras de arroz, eles estão com uma realidade lá, Voltero, 10 anos na nossa frente, que parte tu foi dos Estados Unidos, Leandro? Eu fui em São Luís, fiquei ali 5 dias, e 5 dias em São Francisco, Oh, beleza. Aí um lado eu visitei a parte mais de soja, e o outro lado a parte de milho, e agora mês que vem, eu tenho uma semana na Espanha, também vou lá conhecer as lavouras de soja, milho da, a gente, numa viagem dessa, que eu procuro dizer, se a gente conseguir aproveitar, uma coisinha que tu conseguir trazer, para dentro da lavoura da gente, lá no final, dá um resultado muito grande, e é o que a gente procura fazer, se tem um curso, a gente faz, outra coisa que, eu estava falando aqui, o agricultor grosso, hoje não tem mais lugar, para esse agricultor, não tem, hoje não tem, esse agricultor grosso, talvez seja esse agricultor que faliu, esse agricultor que faliu, esse que não está mais plantando, isso o Voltero, nem faz tanto tempo, faz coisa de, foi em 2012, só para te ter uma noção, a Eckert tinha 9 coletadeiras, 9 coletadeiras, e plantava 800 hectares, hoje a Eckert planta 3 mil hectares, e tem 4 coletadeiras, para te ver o tanto, que evoluiu, quando foi para mim, assumir a parte de lavoura, em 2012 o pai adoeceu, eu cheguei e disse, para o Arnaldo, que era um empresário, ou a gente acompanha a modernidade, ou a gente fecha, ou a gente fica no que está, e vai durar poucos anos, cada um vai sair para um lado, e vai terminar, que está evoluindo muito rápido, hoje se tu olhar, tem trator nossos ali, os trator que está de ponta, que tem 4 telas, 4 telas de GPS, tem agricultura digital, hoje nós temos um equipamento, na lavoura, que se o trator está trabalhando lá, eu sei, em telefone, em todos os computadores do escritório, o que o trator está fazendo, a velocidade que está andando, quantos litiólitos que está, tu usa até o software ali dentro, eu uso o software, o celular, telemetria, hoje se chama agricultura digital, eu tenho toda a minha lavoura, no meu telefone, que espetáculo isso aí, e todos os dados, vai ficando registrado, que nem, esse ano aconteceu, em uma área, a gente colheu muito bem, aqui em uma área, na PINVEST, vai ficando resultado, aí o próprio programa, ano que vem, quando eu projetar a minha safra, que eu já estou fazendo a montagem, o programa vai me indicar, qual as variedades, boas variedades, onde eu coloco mais, onde eu coloco menos, qual a época, que foi melhor de plantio, ele consegue fazer isso, quando que teve a chuva, quando não teve, em relação ao ano passado, isso mesmo, ele tem o gráfico de chuva, e isso cada ano, isso veio lá dos Estados Unidos, isso eu trouxe de lá, e quanto mais tempo, tu vai usar isso, ele vai ficando com mais dados, daqui 7, 8 anos, que é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tu não vai precisar mais, te preocupar em comprar semente, o programa vai te dizer, tu precisa comprar tantos quilos de cada, tu vai precisar botar em um lugar tal, e tu precisa plantar no tal dia, tem uma frase da Rede Globo, que os agricultores odeiam, eu vou muito em eventos, com o prefeito Silvio, que é, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, e pode não ser o pop, eles não gostam, mas então, agro é tech, está aqui no celular, e o agro é tudo, realmente, o pop, que vocês tem um pouco de resistência, com essa palavra, se tu escutar a minha aguliazinha, ela já vai te contar, cada vez que dá aquele pop, eu xinga a televisão, é, não, mas é, todos os agricultores, porque aquilo, eu não sei de onde eles tiraram, tem um levante popular da agricultura, não sei como é que não tirou ainda, sabe, quando guarda aquela vinhetinha ali, o agro é pop, os caras do meio da lavoura, com barro até aqui, e a Globo dizendo que o agro é pop, não, não é assim, o Fábio, a população, a gente tem uma grande audiência aqui, a gente tem 20 mil pessoas na Lagoa TV hoje, é o maior veículo de comunicação da cidade, não é mais só da cidade, hoje já é da região, quando essa população está olhando aí, para os teus olhos azuis, seriamente olhando nessa câmera, aqui a gente está em três câmeras, o que que te passa na cabeça, e se isso te emociona, voltar lá atrás, e ver que o Arnaldo, ver que o teu pai, começaram com um pequeno pedaço de terra, cara. É, isso é uma coisa, outra que a gente vai contar, até nos 30 anos da empresa, outra coisa que tu tinha me perguntado, a gente resolveu fazer uma festa de 30 anos, porque nessas palestras que a gente vai, só 3% das empresas do Brasil completam 30 anos, só 3%. Que dado, hein? E a gente está indo para 30 anos, e eu acho que o jeito que está fluindo, vai para 40, vai para 50, já... E vai passando as gerações, Já tem os filhos, que estão vindo já atrás, já também, que vão ver se eles vão querer ficar nesse mercado ou não, que eu acredito que vão ficar também, e aí eles começaram, Voltaire, numa chacrinha, no sertão Santana, plantando arroz de muda, o pai plantava arroz de muda, e o Arnaldo e cortava de foice, isso o Arnaldo gosta de contar até hoje, preparava a terra de boi, e começaram assim, numa certa época lá, que eles eram entre 6 irmãos, estava ficando pouca a terra para todo mundo, o Arnaldo convidou meu pai para vir embora para cá, para vir embora para cá, para TAPS, para TAPS, que o Arnaldo trabalhava com comércio de fertilizantes, e alugou uma sala aqui do lado até, em cima da antiga barateira, alugou uma salinha, e o pai veio para cá plantar, com um trator emprestado do meu vô, plantar 15 hectares, isso há 30 anos atrás, 15 hectares, no segundo ano, no segundo ano, foi aumentada a área para 30 hectares, a gente sempre tentava ir aumentando, e no terceiro ano, a gente levou um golpe, que foi depositado o arroz, tudo num secador, quando a gente foi tirar o arroz, não tinha nada, eles terminaram com todo o arroz nosso, roubaram todo o arroz, sumiu tudo, e a gente, o pai e o Arnaldo ficaram desesperados, não sabiam o que ia fazer, porque toda safra, quase conto tudo para pagar, aí o banco deu uma mão, deu crédito, lembra qual banco? Banco do Brasil? Banco do Brasil, o gerente era muito amigo do meu avô, só no fio do bigode, deu crédito, que legal, que legal quando as histórias se encontram, eu já sabia que era o banco do Brasil, eu sei dessa história, porque o meu pai foi o subgerente, o José volta aí, e se dá bem com os teus pais, era chefe do setor de agricultura em Tapes e Camacuã, e sabia das dificuldades que às vezes aconteciam, que não eram culpa dos agricultores, roubo, uma chuvarada, e aí, nesse secador que estava depositado o arroz, foi a leilão, porque esse cara roubou de todo mundo, e sumiu, aí foi a leilão, e o proprietário da terra que a gente plantava, foi no leilão, comprou o secador, e disse para nós, vocês trabalham e pagam quando precisar, quando puder vocês me pagam, que era o falecido Nelson Evangelista, que é o secador que a gente tem hoje, que toca tudo, que vai para frente, então, roubaram, eu acho que hoje está fazendo muito mais falta para ele, que roubou, do que para nós, dali só veio para frente, só veio para frente, a gente hoje está produzindo, está plantando mais de 3 mil hectares, com a meta de aumentar 10% todos os anos, todos os anos a gente tem uma meta de aumentar 10%, sem baixar a produtividade, então é isso aí, é isso aí, tocar enquanto está indo, está dando certo, uma coisa que eu gosto, que ali os colaboradores, com a gente ali trabalham, parece que eles estão trabalhando em casa, tu vê eles, é um gosto, uma relação familiar assim, uma relação familiar, de amizade, confiança, outra coisa que a ECA te preza muito, nunca, nunca ainda foi atrasado, desde esses 30 anos, um dia o salário, nunca foi atrasado, já faltou para os da casa, mas não para os funcionários, não para os funcionários, isso é uma coisa que o Arnaldo, que é o administrador, sempre prezou, não interessa da onde, eles em primeiro lugar, e eu acho que eles se sentem confiantes com isso, eles gostam de estar lá, e a gente não é de estar trocando, tem funcionário hoje que trabalha lá com a gente, já 20 anos, 20 anos. é, porque tu dá confiabilidade para o funcionário, sabe que recebe um dia, sabe que tem essa relação, e quem cresce com tudo isso, a própria Eckert Agro Negócios, a própria empresa, isso mesmo. Vamos mostrar agora, a gente está aqui acompanhando também, do jornalista Tiago Fernandes, e do editor Luciano Mariano, que fazem a direção também do programa, a pós-produção, produção, e estão dentro desse projeto, junto comigo, Voltaire Santos, vamos mostrar, acho que nessa câmera aqui, Tiago, a tua tatuagem, porque eu quero falar sobre isso agora, vou mostrar essa tatuagem, pode chegar mais perto aqui, que bom que tu deu uma depiladinha ali, que a gente consegue ver melhor, a gente consegue ver dois nomes aí, Maria e Ricardo, e no fundo o símbolo do infinito, né, quem é Maria e Ricardo, explica aí para quem não sabe, quem é Maria e Ricardo, vou colocar de novo aí para ver, mostra mais um pouquinho, mostra mais um pouquinho, vamos chegar aqui, o próprio braço, a mão trabalhadora do agricultor, vai ser a pauta agora, com a Maria e o Ricardo, quem é a Maria e Ricardo, Fabio Eckert? Maria e Ricardo, eu diria que é a riqueza que a gente tem, né, hoje não tem nada, são meus dois filhos, a Maria tem seis anos, o Ricardo está com quatro meses, quatro meses? Quatro meses, oh beleza, então, aquilo ali, eu sempre gostei muito de criança, sempre fui muito de criança, a Maria, não era para ser Maria, era para ser Manuela, o nome dela, ah é, mudar? quando, quando, só contar um pouquinho da história, por favor, quando, ela estava para nascer, foi quando o pai caiu, a primeira vez, caiu no hospital, que ficou um ano no hospital, e quando ele estava, morre, não morre lá, que estava muito, situação delicada, muito delicada, a minha esposa estava no andar de cima ganhando, ganhando a Maria, que era para ser a Manuela, aí na hora de ganhar, que rebentou a bolsa, ela me disse, que nós íamos fazer uma promessa, naquela hora, que se meu pai escapasse, ia ser Maria, no nome dela, no nome de Deus, que história hein cara, aí no momento que estourou a bolsa, eu desci um andar, que ela estava num andar, ela estava num andar de cima, a Mariana ganhando, no Mãe de Deus, e o pai estava no segundo, no andar de baixo, eu desci o pai em coma, eu expliquei a situação para a enfermeira, ela deixou eu entrar na UTI, e peguei na mão, e disse para o pai a promessa, que a gente tinha feito, não sei, a gente não sabe, se é isso, depois daquilo, só, o véio só reagiu, só reagiu, tanto que ele tem em casa, hoje uma placa guardada, que ele é o primeiro sobrevivente, no hospital Mãe de Deus, com a doença que ele teve, qual era a doença? Ele teve, ele rebentou, deu problema no intestino, rebentou o intestino, deu infecção generalizada, em todos os órgãos, deu uma parada cardíaca, de nove minutos, e ele não ficou com nenhuma sequela. E aquele momento, voltando um pouquinho da história, que estava nascendo, a Manuela, que vira Maria, por causa da promessa, a enfermeira, deixa você entrar na UTI, até achando que poderia ser uma despedida, tem essa prática no hospital, e aí tu segura a mão do teu pai, e fala o nome do teu pai, e o que que tu falou? Ó pai, tem uma promessa, se der tudo certo, a Maria, por causa da Ave Maria, de Maria Mãe de Deus. Isso, que a minha esposa tinha falado, e ela que me convidou para fazer a promessa, né, e aí eu disse lá, e contei, falei para ele, claro, ele estava dormindo, ele estava sedado, claro, e aí voltei para cima, nasceu a Maria, com saúde, aí tu pegou a mão do teu pai, e reafirmou com Deus, um pacto com Deus, aí subi para cima, aí ganhou a Maria, com saúde, com tudo, e aí o pai foi conhecer a Maria, seis meses depois, era no mesmo hospital? No mesmo hospital, o pai estava na UTI, no segundo andar, e a Maria, no Mãe de Deus, e a Mariana estava ganhando, no terceiro andar, aí a gente misturava, um sentimento de tristeza, alegria e esperança, e esperança, eu nunca me esqueci, que aí estava minha mãe e minha irmã, esperando para me mostrar a Maria, aí estava ela chorando, por causa do pai, e no mesmo tempo, alegria por causa do outro, foi um momento bem, bem conturbado, mas, deu tudo certo, e hoje os dois se dão demais, a Maria e o pai, o agricultor Fábio, que a gente vê nas mãos do agricultor, que são mãos literalmente calejadas, mas a gente vê que também tem coração, que também tem sentimento, se emociona, e é para isso, Tiago, que a gente tem o programa Personagens de Tapes, para justamente contar essas histórias, histórias de vida que acontecem com todos nós, histórias de alegria, histórias de sofrimento, a vida é feita dessa mistura de sentimentos, e é para isso mesmo que a gente tem esse programa para nos contar, como é que é o nome da esposa? Mariane, Mariane e ambos, Eckert, e aí agora veio o Piazinho, que é a esperança de tocar o negócio da gente, não que a Maria não vá tocar, porque sabe a Maria fica mais no administrativo, e o Ricardo toca, mas o Ricardo é aquele, para ser o mais pau-ferro, que vai lá para o barro, a gente espera isso pelo menos, e graças a Deus está com bastante saúde também, e é as riquezas que a gente tem, você chega em casa cansado, um dia de serviço às vezes de 16, 17 horas, que é a época de planta, que é o que a gente trabalha, tanto eu como os colaboradores, é 16 horas para cima, dá todos os dias, chega em casa, aquilo te renova, já estão te esperando para te fazer uma bagunça com eles, aquilo te renova. Então é isso aí, o Fábio Eckert mora em Tapes, tem a casa dele aqui em Tapes? Mora em Tapes, mora em Tapes aqui no centro, toda a família mora aqui em Tapes, só um dos meus primos, que é o Carlos, que mora na PINVEST, e a gente tudo aqui, faz, eu faz 22 anos, que estou morando em Tapes, a gente morava no sertão, que era no interior, vem embora para cá, então é isso aí, a gente fica feliz de ver, de ver que a gente pode estar ajudando, umas quantas famílias também, pode estar contribuindo para o crescimento da cidade, porque vocês contribuindo com as famílias, a cidade também contribui contigo, certamente se um dia precisarem também, dos órgãos aqui da cidade, vão voltar do lado de vocês. Uma coisa que a gente fica muito triste, é ver esses plantadores parando, parando mesmo, essa semana mesmo, pelo menos só para mim, uns três vieram falar, que não querem mais, que vão parar, que não têm condições de plantar mais, porque uma coisa, o Otário, que eu falo sempre, essa geração, que é a idade do meu pai, do Arnaldo, geração 60 anos, 65 até 70, essa geração, ela aprendeu no pesado ainda, e essa geração está terminando, está terminando, eles estão parando, eles estão cansando, e a geração abaixo, essa geração raiz, que a gente chama, geração raiz, e a geração abaixo, que é a minha geração, meus primos, que a gente vem vindo, tu olha os vizinhos da gente, não tem, sabe, tu não enxerga o outro, que vai tocar a sucessão, entende, um foi estudar, foi estudar, abriu outro negócio, não quis lavoura, aí o pai já está cansado também, 60 anos, 70, não tem aquele pique mais, é onde é que está acontecendo, e a gente vê um município que depende, sei lá, e certo, 90% da agricultura, 90%, é, da agricultura, a gente vê que, fica preocupado, que daqui para frente, pode começar a cair bastante, pode empobrecer o município, gerar mais desemprego, isso é complicado, veja bem, a gente falou no começo do programa, a Ekerch agronegócio, gera diretamente 40 empregos, na época da safra, da colheita, esses empregos temporários, aumentam ainda mais, então a gente está falando aí, de um universo de 300 pessoas, impactadas diretamente, pela economia gerada, pelo arroz, pela soja, pelo maquinário, pelo tipo de cultivo da Ekerch agronegócio, e aí Fábio, o governo do estado, a presidência da república, a política, consegue ajudar os agricultores, quando vocês observam que são, uma mola tão importante, para o desenvolvimento da cidade, vocês se sentem representados, politicamente? A gente espera que agora, vai começar a melhorar isso, que agora parece que estão olhando mais, para o produtor, a gente teve uns anos, para trás agora, que foi bem... Eu acho que com o Bolsonaro ali... Eu acho que agora ele vai começar, ele é muito a favor da agricultura, tanto que se a gente ver os dados, nesses anos de crise, foi o que assegurou o país, foi a agricultura. Claro, com certeza, os braços fortes da agricultura. E aí começou muita lei, que atrapalha a gente, para falar bem no português, atrapalha a gente ambiental, tu não conseguia mais plantar, tu não tem uma FEPA, tu não tem nada, ter ordem, para deixar o mato tomar conta, embeirar de sangas, que a gente sempre cuidou. Outra coisa, a lei estava muito ruim, a lei trabalhista, para quem trabalha na agricultura, estava muito ruim. Para a gente ter uma ideia, que os colaboradores, os funcionários reclamavam, reclamavam. Estava muito ruim para a gente isso. Estava uma indústria, uma indústria para ganhar dinheiro, para os advogados. Onde o pessoal estava se desgostando, e parando. Para que você vai te cansar, para investir um monte? Para abrir uma empresa, para depois logo ali tomar um prejuízo. Outra coisa, abre outro negócio ali. Mas uma coisa que eu sinto do governo, vamos ver agora o Bolsonaro se vai mudar, que tinha que ter mais incentivo para o jovem, para o jovem não sair do campo. Porque o jovem está saindo do campo. Tanto que, não sei se você deve acompanhar melhor que eu, se o jovem ficar no campo, a tendência é não parar. Esses que estão parando agora, o outro vem atrás e vai tocando. Agora, se o jovem não tem incentivo, eles não liberam financiamento, dificultam, cada coisa que você vai comprar dificultam, ele não consegue entrar no mercado. Não consegue entrar no mercado. E aí vai terminando, vai terminando o negócio. Fábio Eckert, personagem número 3, aqui do programa Personagens de Tapes. Eu vou justamente fazer uma pausa para valorizar os nossos comerciais. E a gente vai voltar para fazer a despedida. Lembrando que a gente está aqui, com a força então, já que o Fábio falou aqui no ar, com a força de Eckert Agronegócio. Vamos ter que produzir esse comercial lá. Certamente essa semana vão combinar com o Thiago, com o Luciano, para nós três fazer um comercial bem legal para rodar aqui. Então, com a força de Eckert Agronegócio, lojas Mistura Chique, Kátia Calçados e também Oba-Oba, loja de Camacuã Moda Homem, do nosso Otávio, mandando um abraço também para a Kátia, Parador Pub, nosso amigo Cândido e Lari, e também, claro, com a força do James Bauer, criopraxista. Vamos ver aí os comerciais. Observe também, os comerciais são pessoas que desenvolvem taps cada uma no seu segmento. E a gente volta aqui para fazer o encerramento, a despedida com o nosso produtor rural, esse exemplo de pessoa, uma das peças importantes da economia tapense, representando a agricultura tapense no programa Personagem de Tapes, Fábio Eckert. Rápido intervalo, valorização dos nossos empresários locais e a gente já volta. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480. Parador Pub, o espaço ideal para eventos sociais e corporativos com estrutura completa. Três anos fazendo alegria e marcando os melhores momentos. Reserve sua locação pelo WhatsApp 984745656. Faça da sua festa um show. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem. Uma nova experiência, um novo estilo. Existe sim a possibilidade de Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquins vai ser candidato a prefeito pelo progressismo. Se a gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. Voltamos então. Voltamos então com o programa Personagens de TAPS. Personagem número um foi o prefeito Silvio Rafael. Personagem número dois o candidato a deputado com mais de 30 mil votos, quase 4 mil votos somente em TAPS, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. Personagem número três destacando a agricultura e lembrando que o agro pode ser até setec e tudo, mas ele não é um agropop. Fábio Eckert está aqui representando esta moeda do desenvolvimento econômico da cidade de TAPS que é justamente. Fábio Eckert, para a gente encerrar então esta edição, acho que foi muito bacana, a gente conseguiu fazer aqui um documento quase que definitivo para entrar para a história, para entrar no livro, para entrar na nossa série. Quem sabe essa série ainda vou convidar o Tiago para depois virar um grande web documentário para a gente apresentar aí pelo Estado, acho que tem fôlego e suporte para isso. Qual é o recado que tu deixa para aquele agricultor, para aquela pessoa que sonha em se desenvolver, que mesmo hoje não tendo condições financeiras, como lá atrás o teu pai e teu tio não tinham e que hoje são essa potência econômica de desenvolvimento, qual é o recado que tu dá olhando para essa câmera no fundo dos olhos da nossa audiência, do nosso web telespectador e da nossa web telespectadora, qual o recado que tu dá para quem acredita no seu sonho, não importa a profissão, conseguir ter sucesso e alcançar seu objetivo? Poteiro, que eu sempre digo não importa o que tu vai fazer. Primeiro lugar, tem que trabalhar bastante, bastante mesmo. A gente lá dorme pouco, dorme pouco, trabalha duro e tentar fazer tudo bem feito, tudo bem feito, do melhor jeito possível, que tu fazendo tudo certo, as chances de dar errado é muito difícil, muito difícil. E é o que a gente procura fazer, a empresa procura fazer, tentar fazer tudo do melhor, do melhor jeito possível e vem dando certo, vem dando certo. Então, o que eu tenho um recado para dar para os meus colegas é tentar produzir bem, bem, bem mesmo. Eu fico muito mais contente quando o meu vizinho produz mais que eu, do que menos que eu, é o que eu sempre falo. Eu tento, de alguma forma, de oito quando precisar ajudar quem precisa. Então, é isso aí, Voltaire. É uma coisa que eu sempre botei na cabeça, fazer o troço certo, manter a palavra. A gente é do tempo antigo ali, ainda que se falou o fio de bigode, a gente aguenta, não interessa se é bom ou é ruim, tem que aguentar. E é isso aí, é o meu recado que eu tenho, é isso aí, trabalhar bastante e fazer a coisa certa. Chegou a hora do arquivo L aqui no programa. Globo News tem um arquivo N, e a gente aqui dentro do personagem de Tabs tem um arquivo L de Lagoa TV. Vamos relembrar uma reportagem do Luciano Mariano junto com o Jefferson Pereira com o Fábio Eckert no último evento que vocês fizeram ali perto do Carnaval, lembra? o dia de campo. É o dia de campo, uma reportagem muito especial que a Lagoa TV fez. Eu lembro direitinho que eu peguei contigo o cartaz, um evento, acho que no sindicato cural, eu liguei para o Jefferson porque eu ia apresentar o Carnaval e não ia poder ir. Jefferson, vai lá, que eu quero me aproximar desses caras, esses caras estão desenvolvendo Tabs. Foi tudo corrido. Eu quero ouvir, vamos ouvir eles, vamos ouvir essas histórias. Arquivo L, mais uma vez, por coincidência, tem sempre o Jefferson Pereira que faz o arquivo L, foi assim com o Silvinho, que no dia da vitória o Jefferson atravessa a rua. Olha, que legal, né? Esse arquivo L, eu acho legal porque relembra, relembra momentos muito legais aqui da nossa Lagoa TV. E o arquivo L é um quadro já, é um quadro, é um quadro que surgiu de forma espontânea aqui no programa. O arquivo L é tocado aqui pelo nosso repórter Jefferson Pereira. No episódio número 1 ele relembrou o momento da vitória, o momento que saiu o resultado da eleição, entrevistando o Silvinho de forma perfeita. Com o Marcos Vinícius, ele também participou comigo do Marquinhos, justamente nos programas Grenal de Mesa, nos programas bem-humorados. E agora o arquivo L vai lá com o Jefferson Pereira para o dia de campo com o Zeckert, onde ele falou com o Fábio Eckert, falou com a turma e a gente vai mostrar um pedaço, um trecho, lá onde começava esta parceria no ar agora no programa Personagens de Tapes. A gente não tem horário para nada, se tiver que pegar no pesado, todos os sócios vão para a lavoura, acordam cedo, junto com os funcionários, os que puxam a frente é os da casa mesmo, os da família que puxam. Isso que anima a gente a continuar nesse ramo, ver que está dando certo, a gente tem bastante parceiro aí, outra que eu nunca escondi de ninguém, eu gosto de muitas experiências com produtos, com tudo que tipo, hoje estava perguntando produtos fundecida, qualquer um agricultor chegar para mim e perguntar o que eu estou usando na minha lavoura, eu vou compartilhar com ele, porque eu quero que o meu vizinho cole mais que eu, eu quero que ele cole igual ou mais que eu, não menos que eu, porque é muito melhor alguém vir no meu dia de campo e ver a lavoura do meu vizinho bonita do que a lavoura feia. Entendeu? E eu acho que é isso que está dando certo. Está aí, aí foi o dia de campo, foi assim que começou a relação Fábio, Voltaire, Lagoa, Mídia, depois a gente foi também, a gente faz um trabalho legal lá em rádio também, na acústica, para pegar justamente os compradores da região, fortalecer a marca aí para toda a região, Centro-Sul, e foi muito bacana realmente verificar esse arquivo. Fábio Eckert, ele foi o personagem número 3 aqui do programa Personagem de Tapes, já autorizou, podemos colocar tua história num livro, num DVD, sem problema nenhum, não vai ser trabalhista para o Tiago, para o Luciano, para o Voltaire. A gente agradece, fico honrado até de convidar a gente para esse bate-papo. poxa vida, acho que a cidade, a cidade valoriza vocês. E dizer que a gente está à disposição, tanto para a cidade como para o que todo mundo precisar, o que a gente puder ajudar, a Eckert está sempre de braços abertos. Fábio, muito obrigado, só levanta, faz assim com as mãos, quero mostrar, isso aqui são mãos de um repórter que, o máximo de força que faz Tiago é levantar o microfone, ou às vezes vai na academia, há anos foi, tem um resquice de calinho, agora olhem a mão do agricultor, isso eu acho legal, porque ele tem na pele, essa é a mão, gira a mão também aqui, olha a mão do agricultor, é uma mão muito mais pesada, muito mais inchada. A mulher que não gosta muito, meia áspera, mas é o que tem. Mas tem mulher que gosta desse carinho mais pesado. Tem, tem, tem esse detalhe também. O Fábio, a gente mostrou agora o arquivo L, só para encerrar, a gente pode rodar agora os vídeos que, os vídeos que o Fábio Eckert faz dentro da retroescavadeira, dentro dos tratores, comendo boia fria, feijão com arroz frio, e mostrando o aplicativo, se vem chuva, dirigindo, colhendo, e tu usa Instagram também, né? Uso o Instagram, comecei há pouco tempo a usar. te falei, que ia ser uma bomba, eu falei, Fábio, usa o Story, pô, agricultor, aí depois a gente chama de agropop, mas tá usando, cara, usa o Story para contar, hoje vai ser a colheita de soja, de arroz, isso é muito bacana. aí tem gente lá do outro estado, lá te pergunta o que tu tá fazendo aí nessa época, dali a pouco já aconteceu de ir pelo Story, perguntar, vocês tem semente, tem um trator para vender, Olha aí, isso tudo... Business, né? Dá negócio, né? Hoje a gente faz parte disso e tem que acompanhar, né? E é isso aí, né, Votando? Qual é a próxima viagem para o exterior para buscar conhecimento? Eu vou dia 15 para a Espanha. 15 de? 15 de julho. Ah, próximo mês agora. Eu vou para a Espanha, eu fico uma semana lá, fazendo uns cursos lá, para a gente tentar trazer mais alguma coisa lá para quem sabe ano que vem aumentar a produtividade aí. E nas nossas entradas aqui vão te colocar pelo Messenger ali ao vivo no Facebook e aí tu entra ao vivo pelo celular lá. Não, não, tem problema. Vai ser o nosso corresponde qual é a cidade lá, a gente sabe, Madrid, Barcelona. Eu vou, Barcelona. Barcelona. Se puder dar uma passadinha no Camp Nou, trazer uma camiseta de trem do Barcelona, a gente acerta aqui depois. Vamos lá. Tá? Então tá. Se não for muito caro, a gente parcela o cartão ali da Cátia, tá cheio de cartão, ela aceita todos os cartões ali. Aceita todos. Muito obrigado, Fábio Eckert. Obrigado por dividir. O Eckert se emocionou aqui, chegou a ter lágrimas nos olhos. Obrigado por abrir o coração, contar a história da Eckert da Agronegócio, brincar. Eu acho que assim a gente acaba conhecendo quem é o Fábio Eckert mesmo. Esse cara é brincalhão, cara ao mesmo tempo sério, trabalhador, mas também muito emotivo, muito família e sucesso. Parabéns aí pelos 30 anos da Eckert Agronegócio. Vai ser um prazer. Já foi anunciado, não sei se posso anunciar oficialmente, foi anunciado que eu vou ser o apresentador lá da festa. Vai ser um prazer contar essa história. É isso, eu que agradeço o convite e quero contar com a tua presença nessa festa. 28 de setembro. 28 de setembro, que é pra ser um dia comemorativo pra gente. Vai ser na paróquia aqui? Vai ser na paróquia, vai ser na paróquia. É pra os funcionários, não é pra... vai ser pra 400 pessoas, o que cabe na paróquia. Vai ser um convite. E a gente tá esperando a presença de bastante gente. Vamos ver. Vamos ver. A gente quer montar um negócio bem legal, em parceria com a TV Lagoa. Vamos ver o que que é. Vamos fazer, sim, com certeza. Vamos fazer... que essa semana não estamos contando fazendo reportagens lá no local ou até fazendo uma live transmitindo ao vivo. Tudo a gente pode sentar aí com o Luciano, com o Tiago, nossos colaboradores que são fixos aqui, que estão tocando o barco aqui no editorial. Eu, Voltaire Santos, agradeço então. Fábio Eckert, obrigado, Fábio. Obrigado. Mostrou as mãos, os braços da agricultura literalmente hoje no programa. E agradeço a todos pela grande audiência. Esse programa que tem edição, direção, Tiago Fernandes, Luciano Mariano, a apresentação Voltaire Santos, um programa que ele começa com essa série especial com a linguagem Netflix, uma linguagem de cinema que o Tiago está emprestando para nós, com essa formação que ele tem também, jornalismo lá no IPA. Isso é muito legal, muito feliz de estar nesse projeto junto com toda essa turma. E depois, esse projeto avança para ser transformado num livro que a gente vai lançar. Aí nós vamos fazer um grande evento aqui em TAPS, recebendo todos os personagens com suas famílias, um evento que a gente vai transmitir ao vivo aí. E muito obrigado. Fábio Eckert, ele é justamente o personagem número 3 aqui do programa Personagem de TAPS. A todos, a você que está tomando um chimarrãozinho neste domingo aqui na praça, um excelente domingo e uma excelente semana. Era para ser o Silvio Rafael naquela eleição? Não, não era, não era. Era meu colega e amigo até hoje, o Léo, o Leonardo Petri. Aquelas pessoas que eu convivia muito mais de perto, amigos, amigos, parentes e tal, tu acaba relegando eles. E aí tu tem que pedir perdão por isso. Marcos Vinícius, Marquinhos, vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas aqui em TAPS? Na próxima eleição? Provavelmente sim, mas não na próxima eleição. Estou agindo com convicção, dizendo, não, eu não participo, eu não tenho porquê sair chutando o balde, jogando as coisas no ventilador como se eu estivesse fazendo um enorme gesto de honradez. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael de ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance? Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius, Marquinhos, vai ser candidato a prefeito pelo Progressistas e a gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa.